o que que você vai fazer e escrever nome é de quem do papai do papai é qual é o nome do papai não do papai qual é o nome do papai é um pouco na pedi papai e depende papai você sabe que então bota aqui você quer ser seu nome qual é seu nome não nome qual é seu nome essa letra qual é seu nome a e cadê r de rei r de rei e y e a de área de novo bota a tem sim procura vou curar mais a diária Aham, bota aqui I N N de nariz Cadê? Aham, bota lá Área Clap, clap, clap Agora escreve o nome do... Tia Sana Tia Sana? É Então escreve Como que é? S S Bom Tem que ter mais A Agora não tem mais A Você quer pegar seu A? Aham Então eu vou tirar esse A A É N Cadê N? Não, mais uma A O que que é escrita? Isso é Sana Só Sana Tem que escrever Sana Cadê mais uma A? A É Agora foi Sana Clap, clap, clap Escreve que é Jessica Jessica? É E tem que ter... A Não G G Gato Não De zanato G G De João Vitor G Eu tô achando Tá aí Eu tô vendo aí Olha Tá aí, ó Bota direito A gente tá escrevendo o que? Você que falou O que que você tá escrevendo? Que Jessica Então bota direito Esse é contrário Queia E de elefante Agora eu tô escrito A direita Agora eu tô escrito o que? G Não tô escrito o que a gente ficou a pessoa Sei lá Bota direito Não Isso não é direito Não Isso não é direito Agora o que tá escrito? Bota E direito S Agora o que tá escrito? G G Cadê E de elefante? Não S É S? Tá certo Mais um S Tem que ter dois S Cadê? Sim Procura 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 e não tem mais a tem s procura olha lá não oi a venda não perto da a diária direita direito e de índia cadê a sede casa sede casa a sede casa procura e a de área de novo não procura para botar e botar a de área de novo tá em frente de você e jessica e tira a mão tira agora qual o nome tá bom então vamos botar tira esse botar a de área n de nariz de novo a n de nariz tá lá deixa eu ver não aqui não dá pra ver tá lá tá lá papai tá mostrando o dedo aqui e e de elefante cadê procura e de elefante deixa eu ver não dá pra ver aqui tem que procurar lá procurar e de elefante eu não quero ver não dá ok e de elefante direito não e direito e de elefante botar direito e foi E ainda não está certo. E de alifante A ainda não está certo. Pode ir ali? Não. Não.